Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns Que você seja feliz Dos dos anos de vida Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns pra você É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, Tim, Gu Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, parabéns, que você seja feliz, muitos anos de vida, parabéns, 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 parabéns. Tchau, 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 t Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, que você seja feliz Nossos anos de vida Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns pra você É dign, é dign, é dign, é dign, é dign, é dign É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Fá, sim, gol Fá, sim, gol, seu, ful Про... Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, que você seja feliz Parabéns, muitos anos de vida Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns pra vocês É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, G, U Parabéns, parabéns, parabéns pra vocês Parabéns, parabéns, parabéns pra vocês E agora, saia!